Isso aqui não gravou direito e eu vou tentar de novo. Tem que sair mais oito rap aqui, se não eu sair eu me mato. Vamos lá. Quatro cento de quilos, vou dar o meu mato pra frente de dois centímetros. Final de ano eu vou subir e eu quero subir o mosovo. Pra ganhar e não pra ficar em segundo lugar. É isso, vamos lá. Segundo exercício e agachamento livre. Vamos lá. 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 Vamos lá.